Vamos abrir o Nordeste Rural e indo até a região norte do estado, em Tianguá e Ubajara, lá na Serra da Ibiapaba. É nessa região que tem uma grande produção de acerola, o que faz do Ceará um grande polo de produção dessa frutinha carregada de vitamina C. Seu Caetano tem um sítio de 3 hectares em Tianguá, na região norte do Ceará. Durante toda a vida plantou tomate e pimentão. Há 5 anos mudou de ramo, cultivar acerola mudou a vida dele. Hoje eu sinto que a acerola é um plantio, é uma coisa, é uma cultura, certo? Se você se dedicar a ela, ela dá para você viver muito bem com a família. A acerola também fez a diferença no assentamento sem terra de Valparaíso. Aqui o plantio é feito por uma cooperativa de 30 trabalhadores, que gera renda para 120 famílias. Antes eles plantavam só culturas que davam frutos em alguns meses do ano. O processo da acerola, nós temos a parte que a gente plantou, cultivou. A acerola é uma planta permanente, que você não teria só uma safra, igual as outras culturas que a gente trabalha com irrigação. Porque aqui no assentamento nós também trabalhamos com outras plantas de irrigado, no caso do maracujá, o limão. Tem uma cultura que, se nós tiver água para ela, que é a primeira coisa e cobertura, ela produz o ano inteiro. Então é uma cultura que é milagrosa para a região do Carrasco. Tanto na plantação do seu Caetano, quanto na da cooperativa, o processo é orgânico, mas feito da forma tradicional. Os trabalhadores plantam, colhem e selecionam as frutas com as mãos. Eles são uma parte de um enorme processo. Vendem o produto para uma empresa que compra todo o volume verde pelo dobro do preço da fruta madura. A acerola enviada pelos pequenos produtores se une às produzidas pela empresa. Aqui são 1.300 hectares de plantação. Dessa fazenda, o produto é exportado. Os principais compradores são Estados Unidos, China, Holanda e Alemanha. A vitamina C enviada para lá é totalmente produzida em solo cearense, que é ideal para o cultivo da acerola. O Ceará, nessa latitude que a gente está, que é bem próximo do Equador, tem as melhores características, que é um tempo quente, bastante sol, água normal, mas estando longe de pragas e doenças, ajuda que tenha produção boa. Mas a nossa finalidade era obter a verde, enquanto ela ainda tem muita vitamina C, para não perder essa vitamina C e aí produzirmos o produto final, que é o pó da acerola. Todas as frutas em tese têm vitamina C, vários alimentos têm a vitamina C, mas nenhuma, nenhuma é conhecida que tem mais vitamina C do que a acerola. A empresa é responsável pelas mudas que vão ser plantadas aqui ou distribuídas aos produtores associados. São mais de 80 variedades de acerola, cerca de 240 mil plantas, algumas importadas, outras produzidas aqui. São 15 meses até que as mudas estejam prontas para o plantio. As pesquisas na área são essenciais para manter o processo orgânico e eficaz. Para entender melhor o que acontece na natureza, o produtor conta com os avanços da ciência. Por isso, o trabalho não é feito só aqui no campo, mas também no laboratório. Nestes são feitos estudos que levam à excelência do produto. Aqui é feita a análise do solo, para saber exatamente quais nutrientes ele precisa. Esse outro equipamento aqui mede o teor de vitamina C de cada variedade de acerola. Além disso, também no laboratório, através do microscópio, o técnico faz a análise das pragas que atacam a plantação. Hoje, um dos maiores problemas da agricultura, um problema nosso também, é uma fitodoença que é causada por um nematóide, que é um pequeno verme que ataca as raízes e atrapalha as plantas a fazer a absorção de nutrientes do solo. Então, aqui nós fazemos uma avaliação desses nematóides, de modo a avaliar quais produtos nos ajudam a combater esse verme. E a gente toma a decisão de qual dosagem, qual quantidade e a época do ano também correta de aplicar esses produtos, de modo a ter o melhor resultado desse manejo de controle dessa doença, que é o nematóide. A preocupação é combater pragas e doenças, mantendo as acerolas totalmente orgânicas. Os defensivos agrícolas são feitos na própria fazenda, nada de agrotóxico. Nesta área, nós produzimos alguns tipos de defensivos agrícolas, de origem natural, desde alguns principais como o sabão líquido, que nós usamos para controlar as pragas do tipo pogão e coxunilha. E produzimos outros também, como a calda bordalesa, a calda sulfocálcica e alguns micro-organismos essenciais para a produção de biofertilizantes. Do nascimento dos botões até o ponto certo da colheita, são em média 42 dias. A acerola é tirada ainda verde, quando tem pelo menos o dobro de vitamina C da fruta madura. A demanda pelo produto é grande. Somente ano passado foram produzidas 7 mil toneladas. Depois de colhida, a fruta vai para a indústria, onde é processada. Dentro desses tonéis, vira um concentrado de vitamina C. Esse líquido consistente é transformado no pó que vai ser comercializado como suplemento alimentar. Aqui é a vitamina C natural, oriunda da acerola, produzida aqui no Ceará, que é o que eu costumo dizer que é a melhor vitamina C do mundo. É orgânica, melhor qualidade que a gente pode obter. Qual é a concentração de vitamina C nesse pó? Hoje a gente consegue produzir consistentemente teores de vitamina C, de até 26% de vitamina C. Que é, até onde a gente conhece, é o maior teor de vitamina C natural que se obtém em pó. Obrigado. Obrigado.